O que é a galera? Beleza? Tem mais um chato, polêmico, porque vivemos a intolerância máxima, né? Então se você não pensar igual a mim, você automaticamente me massacra. Cancela! Mas antes disso tudo, curte o canal aí, segue, manda para os amigos, dá reposte. Quem gosta do meu trabalho, por favor, nos ajude a crescer. Nos ajude, porque sonhou, fui cria sozinho e meu assistente, Dadinho Resenha, que está atrás da câmera. Bem, o tema é o seguinte, hoje é Fanáticos, que é um Instagram de bastante informação, assim, e nem é de opinar, ele dá bastante informação sobre tudo que acontece no futebol no mundo inteiro. Divulgou uma imagem hoje, que eu não sabia que estava acontecendo isso. Que é uma imagem com um compilado de postagens do Brasileirão, o Instagram do Brasileirão, o Twitter do Brasileirão, onde tudo que remete ao goleiro Jean, que hoje está no Atlético de Goaliense, que era do São Paulo, que se envolveu naquela confusão, parece que ele agrediu a mulher e tal. E eu nem fui atrás de saber em que pé está o processo. Também pouco me importa para este vídeo. Então, supondo que ele esteja condenado ou não, em processo ou não, inocentado ou não, pouco me importa para esse vídeo. E para o que eu vou opinar aqui. Ele fez um compilado, onde o Brasileirão, no Twitter e no Instagram, não opina. Exemplo, um pênalti contra o Ates Goaliense, ele pega o pênalti. O Brasileirão vai lá e comenta assim, e a bola não entra no pênalti. Gol do Jean de falta. O Ates Goaliense sai na frente. Isso, ele fez um compilado de quatro postagens lá. E o Ates Goaliense sempre rebatendo em cima da postagem do Brasileirão. O que eu acho disso? Eu acho um absurdo. Acho uma falta de respeito e uma hipocrisia, para variar. As pessoas que atacam, da forma que atacam as pessoas, como juízes, né? Como pessoas da lei, como se fossem pessoas da lei. E transformam qualquer pessoa em bandido, em verme, em lixo, de acordo com as suas vontades. De acordo com os seus ideais. São as mesmas pessoas que, quando alguém da trupe deles faz alguma merda, vendem ressocialização, vendem segunda oportunidade, vão para a porta de delegacia defender bandido. Quando tem bandido pego na rua, que esse nego senta a porrada no bandido. É a primeira pessoa que grita, chamando o bandido de vítima. Então, eu queria entender para que lado vamos. O Jean está praticando o seu trabalho. Né? E com isso, ele tem que ser tratado igual aos outros. Você não pode, no pênalti que ele pega, não botar ou citar o nome do cara. Você não pode fazer isso. Isso é preconceito, discriminação. Isso é crime. Muito claro. Ah, mas ele bateu na mulher. Vamos supor que ele tenha batido na mulher. Vamos supor que já tenha saído o veredito. Ele é criminoso. Quantos anos ele pegou de prisão? Ah, não foi prisão. Foi indenização. Quanto? Qual foi a pena dele? X. Se ele cumpriu, não é para voltar para a sociedade? Não é o que vocês propagam? Então, por que vocês atacam o cara dessa forma? Um exemplo clássico é o Bruno. O Bruno, eu, Eduardo, não sou a favor de ressocialização em vários temas. O do Bruno é um caso clássico. Porque eu não sou a favor que ele seja ressocializado. O que não dá é essa galera que gosta de fazer algazar na internet, passeatazinha, por motivos idiotas, querer ressocializar o amiguinho que fez a mesma coisa do que o outro cara, mas o outro cara não é amiguinho, então ele não pode ser ressocializado. Como é que funciona isso? Onde a gente vai parar? Porque até, pelo que eu saiba, o dia está jogando legalmente. Então, não cabe ao Instagram do Brasileirão, à empresa CBF, à empresa Clubs, à empresa o que for, fazer uma discriminação clara e evidente nas redes sociais. Não pode fazer isso. Ele não está contra a lei ali. Ele está exercendo o seu trabalho. Ah, mas ele errou ou agrediu a mulher? Lembrando. Caso ele seja provado que ele agrediu? Lembrando, sim, ele está errado. E ele tem que pagar por isso. Mas como é que funciona? É prisão perpétua para o cara? E quando é o contrário? Como é que funciona isso? Quem determina isso? Deveria ser a lei. Por que a gente pré-julga? Por que a gente leva o cara a condenado para sempre? Outro exemplo. O caso do rapaz do Bahia, do Gerson. Não sei o que pé está também. Para mim, ficou claro, na minha opinião, o cara fez aquele ato de racismo. Parece que sim. Já acho que o Cavani não fez, quando chamou o outro rapaz de negro. Negrito. Não sei como é que foi o que ele falou. Era até um elogio. Ele estava agradecendo um elogio que fizeram a ele. Ele pegou uma punição de três ou quatro jogos que eu fui contra. E aí, o cara não pratica mais porque ele fez esse crime? E quanto foi o maior? E por que você vai na porta da cadeia defender bandido, estuprador, traficante? Por quê? Por que você concorda que não chamem o Guarujão pelo nome? E não dê a ele os créditos da notícia? Porque a notícia é ele. Ele pegou um pênalti. Ele fez um gol. Ele fez uma grande defesa. Ele faz parte do Clube Atlético Goianiense, que vai se manter na serenata do Campeonato Brasileiro. E ele foi responsável pela vitória porque pegou demais durante o jogo. Não citar o nome do cara? Como é que é isso? Quem é o juiz da brincadeira? Quem é? Quem vai julgar? É você? Redator? Assessor de imprensa da CBF? Do Brasileirão? Da Premier League? Da onde for? Ou é a justiça? Como é que funciona isso? Dois pesos, duas medidas, até quando? Na verdade, o termo certo é dois pesos para uma medida, né? Porque dois pesos, duas medidas é óbvio. Tem que ser, já que tem dois pesos, tem duas medidas. E como é que funciona isso? Bem, eu acho um absurdo. Uma covardia que eu estou fazendo com o cara. Ele que se defenda ou não. Que cumpra o que a lei determinar ou não. Mas ele não pode mais vir a praticar o seu esporte, o seu trabalho. Porque para nós é diversão. Para ele é trabalho. Pô, tá demais, cara. Tá demais. Tá nojento, cara. Porque essas pessoas não tem uma mínima linha de raciocínio. Aí podemos citar aqui o Fica em Casa e todo mundo viajando aí, quem tem grana. Fica em Casa, mas tem dez funcionários na sua casa que precisam trabalhar. Fica em Casa, mas pede no iFood. Como é que funciona isso, cara? Tá insuportável. Tá insuportável. Insuportável. Bem, a minha opinião que eu estou fazendo com o rapaz é crime, covardia. Independentemente se ele foi julgado ou não. E o caso do Bruno, que é o caso que eu gosto sempre de falar, que é onde eu acho que não tem que ter ressocialização nenhuma. Porque ele foi condenado, culpado de um crime hediondo. Alguns clubes deram oportunidade para ele. Olha, eu não recrimino não. Eu não faria no meu clube, na minha empresa, na minha casa. Jamais teria o Bruno como funcionário. Em hipótese alguma, jamais. Jamais. Isso é uma opção minha. Mas o fato de eu fazer isso não impede que o outro faça diferente e não esteja errado. Na minha visão. Olha, eu não faço aquilo ali. Mas eu não acho errado o que eu era fácil. O Bruno tá dentro da lei, está solto. Por que ele não pode agarrar em tal time? Por que ele tem que ter esse clamor para que tire o cara de ele dali? Vocês não são a favor da ressocialização? Eu que não sou a favor de toda a ressocialização, para todo mundo, porque eu acho que nem todo mundo tem que ter segunda chance, eu posso me dar o direito de achar uma coisa para a outra para a Bia. Porque é o caso do Jean, que fez uma coisa muito menor, supondo que ele realmente tenha feito, porque eu não sei em que peta isso, mas o povo interessa, do que o Bruno, que foi condenado, que foi preso, Paraná, Paraná, Paraná. Como é que é? Se o cara do Ipatia, acho que foi Ipatia, né? Quiser lá dar emprego para o Bruno, por que ele não pode dar emprego para o Bruno? Por que ele não pode dar emprego para o Bruno? Se o perante a lei, ele tá livre. Eu não daria, mas não é crime em quem dê. Agora, o Brasileirão, pô, o Instagram do Brasileirão, o Twitter do Brasileirão, simplesmente ignorar o cara, tá errado. É discriminação, é crime também. Beleza? O vídeo é chato, é irritante pra caralho, mas é isso. Tamo junto, segue a gente aí. Espalha pra geral. Fui, clia.